Oh mano, o grave tá batendo, o paredão tocando Agora eu me toquei, porque não tocou meu celular Porque não tocou meu celular Oh mano, aqui com outra lá chegou Caiu um cisco no meu olho Por causa dela agora todo mundo sabe Vagabundo lhe ora, vagabundo ama Quem também te estranha, que toma trago também toma gai O vagabundo lhe ora, vagabundo ama Quem também te estranha, que toma trago também toma gai Que vagabundo lhe ora Oh mano, o grave tá batendo, o paredão tocando Agora eu me toquei, porque não tocou meu celular Porque não tocou meu celular Oh mano, aqui com outra lá chegou Caiu um cisco no meu olho Por causa dela agora todo mundo sabe Vagabundo lhe ora, vagabundo ama Quem também te estranha, que toma trago também toma gai O vagabundo lhe ora, vagabundo ama Quem também te estranha, que toma trago também toma gai O vagabundo lhe ora, vagabundo ama Quem também te estranha, que toma trago também toma gai O vagabundo lhe ora, vagabundo ama Quem também te estranha, que toma trago também toma gai O vagabundo lhe ora Vagabundo lhe ora, vagabundo ama Quem também te estranha, que toma trago também toma gai Quem também te estranha, que toma trago também toma gai O vagabundo lhe ora